A cada dia o mercado brasileiro oferece novas opções de veículos de duas rodas, com preços baixos e facilidades de pagamento. As bicicletas motorizadas e as pequenas motos são uma febre e já podem ser adquiridas em lojas de eletrodomésticos de Cachoeiro. Muitas pessoas tem dúvida na hora de comprar um veículo ciclomotor em relação a habilitação e ao emplacamento. Mas na realidade, um veículo como este aqui de 49 cilindrada precisa sim ser emplacado e de habilitação. Quem for pego conduzindo um veículo como este terá que pagar multa e sofrerá as penas previstas na lei. A motocicleta tem que ser emplacada, ela tem que constar o chassi. Caso não conste o chassi dela, ela não pode ser emplacada no DETRAN. E sim a prefeitura que tem que fornecer as placas para essas motocicletas circulares. E segundo, tem que ter uma carteira especial, ACC, autorização para conduzir ciclomotor. Isso vale tanto para essas motocicletas de até 49 cilindradas e aquelas bicicletas motorizadas também. Qualquer veículo que tenha motor tem que ter habilitação? Qualquer veículo que tenha motor tem que ter essa autorização e tem que ter as placas. Se não tiver esses dois itens, a pessoa está sujeita a multa. É uma infração gravíssima de 574,62 centavos. Carlos Eduardo não foi orientado na hora de comprar o veículo sobre a necessidade de habilitação e emplacamento. E agora está arrependido. Uma surpresa. Fiquei até assustado. Estou assustado até agora. Tem que colocar placa e tudo mais. Eu achava que era acima de 50 cilindrados. Aí eu não fiquei sabendo de nada. Mas eu procurei aqui. Ou seja, se você trafegar com ela pelas ruas, pelas vias públicas do município, você corre risco de ter ela apreendida pela polícia militar. Fazer o quê? Se é lei, fazer. Tem que apreender ela. Você vai cumprir? Eu vou cumprir, ué. Tem que apreender ela.